15 anos de creche bom pastor, não é isso Rita? Sim, 15 anos da creche bom pastor. 15 anos de muito trabalho, você está aqui há quanto tempo? Eu estou aqui há 3 anos. E como é estar à frente de uma instituição como essa, que cuida das nossas crianças? Sim, para mim foi algo diferente, porque eu trabalho como professor, então quando eu vim para cá achei diferente para mim, mas é uma vivência que eu tenho, que a gente tem, para estar aprendendo coisas diferentes. E é isso aí, criança de menores de 3 anos, é um trabalho bom, é uma responsabilidade maior que a gente tem que ter, tanto com elas como com os funcionários que trabalham aqui. Fala para a gente dessa equipe, fala dessa estrutura, são quantos funcionários, fala da estrutura e são quantas crianças aqui Rita? Somos 16 funcionários que trabalham aqui dentro da instituição, sendo 10 professores, que falam educadores, 5 auxiliares e 5 monitores. Tem a técnica administrativa, as meninas da cozinha e eu como coordenadora. E também tem os diretores voluntários, mais ou menos 15 a 16 diretores voluntários que trabalham também na ajuda aqui da creche. Quantas crianças? São 94 crianças assistidas, até o momento. Existe um treinamento, existe um acompanhamento para os profissionais, capacitação? Sim. A Cláudia Bragança é a pedagoga do município, da rede. Então ela tem esse trabalho com as funcionárias, com as educadoras aqui, a cada mês. Uma vez ao mês, as meninas saem e vão para a prefeitura, ou então aqui mesmo na creche, fazendo essa capacitação com as meninas. Como é trabalhar com tantas crianças? As crianças requer um jogo de cintura muito grande, são crianças, cada um com a sua criação, com o seu comportamento. Como é isso no dia a dia aqui na creche? Bom, a princípio tem que gostar. Tem que gostar para trabalhar com criança, você tem que gostar. Então assim, na verdade, a gente fala que não é fácil, mas também não é difícil. As crianças, a rotina delas, o comprometimento das monitoras, com auxiliares, tem um estímulo com as crianças. Então, nisso as crianças vão aprendendo, gostando. Então, tem que estar ajudando mesmo.